Cachaça tá dentro também. Cachaça é o último gole. É. De todos. Hum. Quando você botar a movie, vai começar a fumar. Vai ficar gravando. É? É. Pode falar. Jum pra trás, pra frente aí no hospital dele. É. O Zóinho no mar. Tão chorando, velho. Do petróleo a boia. E, ô, Zói. Cuida do 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 Zói. Ô, 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 ô. O Zóinho no mar. Tão sangrando, velho. Do petróleo a boia. Cuida do Zói. Cuida do Zói. Cuida do Zói. Pode lhe matar. Cuida do Zói. 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 É lhe infeccionar. Cuida do Zói. Cuida do Zói. Cuida do Zói. Pode lhe matar. Cuida do Zói. Cuida do Zói. Cuida do Zói. Cuida do Zói. Entorxicar. Ô, 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 ô. Cuidado, Zói 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 Cuidado, Zói